Fala galera beleza Lennon aqui com mais um vídeo do canal e dessa vez estou trazendo para vocês um vídeo aí de como você jogar com essa arma que vai vir na segunda atualização a segunda mm de gp que vai vir na atualização do dia 14 e um inscrito meu me deu essa dica e eu resolvi trazer para vocês para vocês testarem a arma aí você seguinte você coloca no modo bote eu sou muito ruim com isso aqui galera só não sou tão ruim quanto no modo faca estou no nível muito fácil mesmo que eu consigo dar nossa e é o seguinte você coloca no modo bote escopeta você vai lá e tenta não morrer ele cheirar as a a arma do e procura agora cadê aqui aí quando tu matar um bote que tá com essa arma vai lá ele cheira ela na minha opinião como todo escopeta ela é péssima pra mim não serve de nada essas armas eu sou muito ruim de escopeta igual começou de faca vou testar aqui meio que de longe de longe ela não mata muito não é porque espalha né oi morri 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 tomo bote cara mata esses bote é legal o cara se anima eu parece que o cara tá jogando feito o estrói telar cara pensa que o cara tá me tanto o caralho tomitão autos que o que eu acredito venceram eu botei aqui galera no modo muito difícil para ver como é que os bote se comportam eles vão sair varando tudo aí com essas escopeta já estava morrendo muito fácil quanto mais agora e era isso que eu queria trazer hoje galera desse vídeo aí pra vocês quem tá com essa curiosidade aí de jogar com essa arma que vai vim de mn de gp aí já pode conferir lá como é que a jogabilidade dessa arma no modo bote e é isso aí já queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui não esquece de deixar o teu like aí no vídeo dá uma passadinha lá na minha page confere acompanha a nossa page aí tem muita novidade muita curiosidade dá uma passada também galera na page do mil grau é uma page de cf aí de zoeira tem print direto praticamente toda hora tem print aí confere lá espero que vocês gostem é nós tamo junto galera valeu e aí